Fala galera do canal Paixão por Rito, aqui é Val Santana Estou saindo para fazer os exercícios agora Estou falando bem pertinho aqui porque eu estou sem o microfone Mas fique ligado que depois eu vou contar para você como é que vai ser o treino hoje Solta a vinheta! Fala galera! 7km já foi feito Agora eu vou fazer mais 20 minutos de exercício aeróbico Estou falando bem alto aqui porque eu não trouxe minha câmera ou o meu gravador E vou deixar aí Ontem eu fiz 10, 5 em pé e 5 deitados Hoje eu vou fazer só 5 em pé e amanhã à noite 5 deitados Vou focar isso, vou fazer 10 minutos sem parar 12 minutos cada um, mas para você eu vou deixar 5 minutos aí E os 7km eu fiz hoje quase 40, eu fiz trotando mesmo Para não forçar muito, para não se desgastar Então vamos lá, sem mais delongas, os exercícios E no final você fica aí com eles para o oitavo treino Do dia 8 de janeiro Até mais! Daqui a pouco o treino está todo aí! Um abraço! Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like, deixar o seu comentário Apertar o sininho para notificação de vídeo Que vai acontecer vídeo o ano inteiro aqui no Youtube Então sem mais delongas, vamos lá para os treinos Que a gente não pode perder Tá bom, vamos lá! 5 treinos, 5 séries de 1 minuto cada um Mas eu vou deixar aí para vocês 40 minutos 40 segundos! Até mais! Se inscreva no canal! 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 Obrigado.